Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a BAM TV, a TV da música eletrônica. Hoje o show, music showcase, de Drum & Bass. E os convidados de hoje são representantes do site drumandbass.com.br. Aqui ao meu lado, Gustavo, hoje e agora vai se apresentar como Cyrex, certo? Gustavo, conta pra gente sobre o site, como está o andamento, como que está aí os acessos e tudo mais. Cara, o site está indo ótimo, muitas coisas boas aconteceram em menos de um ano, o site completa um ano em novembro. Tem muita novidade ainda pra vir aí, o pessoal que acompanha a gente lá no Facebook já está sedento por essas coisas que vão acontecer. E está indo tudo bem, a gente está com hoje mais de 1.200 seguidores, qualitativos, o que a gente fala por qualitativos? Seguidores que realmente sabem o que estão seguindo. Então eles mandam as críticas, as sugestões, participam. É bem legal, está indo super bem. Legal, legal. Bom, pelo que eu acompanho lá, tem os top 5, os hot list, que é os top 5 de cada DJ. Acredito que o Wesley postou hoje lá que ia estar fazendo uma mistura aí de que a galera manda também, do que vocês mesmos estão escutando, do que vocês recebem. Bom, feliz que o site está de volta, certo? E é o seguinte, vamos fazer o que a gente gosta de mais fazer aqui. Música, beleza? Vamos lá, Gustavo, manda bala. Music Showcase, drumandbass.com.br, DJ Cyrex. Music, beleza? Music, beleza? Music, beleza? Amém. 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 Amém.